Música Fala pessoal, tudo bom? Olha quem está pintando aqui no canal, o Leonardo, uma das tartarugas ninjas mais legais está chegando aqui no canal. Vamos desenhar então um círculo para fazer a cabeça, um risquinho ali embaixo e já vamos fazer o corpinho aqui. Lembrando que o corpo você pode pôr na pose que você quiser. Eu vou fazer assim, uma mãozinha para o lado e a outra meio curva para cima desse jeito. A gente vai colocar também as suas espadas e vamos colocar todos os detalhes aqui em seguida, tá bom? Já vamos fazer aqui um detalhe para o peito dele, do casco aqui da frente do casco aqui, as laterais aqui no cantinho, uma espécie de faixa assim atravessando o peito também, tá? Lembrando que eu estou fazendo aqui o primeiro rascunho um pouco mais rápido, mas depois a gente vai contornar tudo isso com mais calma, tá bom? Olha, uma espada já aqui na frente, assim, os dedos aqui da mão. Vamos fazer a outra espada aqui, olha, vamos pensar aqui como a gente pode fazer o dedo. para ele estar segurando a espada, o dedo assim meio curvo, né? E a espada aqui, assim, passando lá por trás da cabeça, assim. Aí, vamos também fazer em seguida os detalhezinhos aqui, do pé, né? Com seus três dedos assim. E agora vamos para a cabeça, dá uma curvinha aqui, o queixo um pouco mais quadrado. Já fazemos também o detalhe aqui da máscara, né? Da faixa que eles usam aqui no rosto. A boca eu vou fazer bem grande, meio sorrindo, assim. Aí, detalhezinho aqui no queixo. Tem umas pontas assim. Essa é inspirada na nova versão, da nova animação lá das tartarugas ninjas, tá bom? E já tem o Michelangelo aqui no canal também. E agora estamos fazendo o Leonardo. Aguarde aí que a gente vai contornar agora em seguida. E logo mais estaremos desenhando as outras tartarugas aqui também. O Rafael e o Donatello. Ó, vou fazer então aqui a cabeça. Pronto, aqui a parte de cima. Detalhezinho já aqui da máscara, né? Na parte de baixo. E na parte de cima. Gente, aproveitando, já curte aí, já se inscreve. Se você ainda não for inscrito, ajuda aí o canal a crescer cada vez mais. Mais gente vai vir desenhar aí com a gente, tá bom? Então já deixe seu gostei, já deixe seu like. Ativa o sininho também se ainda não estiver ativado. E fique à vontade para compartilhar esse vídeo com quem você quiser, tá bom? Manda lá no WhatsApp, manda para todo mundo. Ó, vou contornando aqui. Vocês podem ver que o contorno é um pouco mais grosso do que o rascunho. Tá, estou contornando de preto. Eu estou fazendo aqui com tablet, né? Para mostrar aqui no vídeo para vocês. Mas vocês podem fazer esse desenho à mão. Como vocês preferirem, tá bom? Podem ficar à vontade para desenhar aí do seu estilo. Esse é o estilo kawaii. Mas estou tentando desenhar com bastante detalhes aqui. Inspirados mesmo na animação. Ó, o peito aqui, por exemplo. Esse detalhe. Uma dica que eu dou é que tudo que vem à frente a gente tem que contornar primeiro. Então, por exemplo, eu preciso fazer a espada aqui primeiro para depois fazer o detalhezinho da perna ali e tudo mais. Então, dei uma pausa ali no contorno do corpinho para fazer a espada. Então, já vou contornando tudo aqui. E agora eu posso fazer tanto a parte aqui do casco quanto o bracinho aqui do Leonardo, do Léo. Então, os dedos aqui da outra mão. Já vou fazer a espada aqui também, ó. Assim. Pronto. E a espada vai passar por trás lá da cabeça. Mas antes preciso fazer a faixa dele aqui também. Tá? Então, tudo que está em primeiro plano, tudo que está à frente, a gente contorna primeiro. Do que vem lá em seguida, lá no fundo. Tá bom? Vamos aqui para o pé. Segunda perninha em seguida. Aí. E fecho aqui. Prontinho. Fecho aqui no meio. Os bracinhos aqui também. Pronto. Vocês podem ver que eu fiz tudo com um contorno mais grosso. Mas esses detalhes internos eu fiz com uma ponta um pouco mais fina. Tá? Esses triângulos aqui, essas manchinhas que ele tem aqui no corpo, a gente pode contornar um pouco mais fino. Assim como o detalhe aqui na espada e tudo mais, tá? Então, parte de fora, o contorno a gente faz mais grosso e os detalhes internos a gente contorna um pouquinho mais fino. Faltou o detalhezinho do casco aqui. Estava esquecendo. Então, já vou fazer aqui. E prontinho. Vamos apagar para ver como é que ficou. Vamos apagar o rascunho, né? E deixar só o contorno. Em seguida, já começamos a colorir. Já pintei aqui o olho de preto. A faixa aqui de azul. Tem um detalhe aqui de verde. A pele dele também é verde, né? Ai, tinha esquecido aqui desses detalhes do dedinho, ó. Porque também é verde, tá? Então, já fiz aqui. O casco aqui com o amarelo meio ócreo, meio bege, né? Cada região aí chama de uma cor. A parte fora do casco, um verde mais escuro. Aí. Faltou os detalhes do dedo aqui da mão também. A gente tava esquecendo. Então, também vai ser verde os dedos daqui da mão. O rostinho dele aqui também é verde, tá? Essas manchinhas aqui com outro tom de verde. Indo pra um verde limão. Aí. E aqui um tom de verde ainda mais escuro. Né? De ninja mesmo, né? Essas faixas que ele usa aqui no corpo. Agora a gente vai fazer o efeito de luz e sombra. Já pintei tudo. Vou selecionar uma cor agora. Vou selecionar toda a parte verde da pele dele aqui, tá? Eu selecionei aqui. E vou fazer um sombreado. Enquanto isso, gente, vai curtindo aí. Já se inscreve. Se você ainda não se inscreveu. E aproveita pra compartilhar esse vídeo também com quem você quiser. Ó, peguei um tom de verde um pouquinho mais escuro que o da pele. E vou fazendo um sombreado aqui, por exemplo, à direita. Ou na parte de baixo aqui. Você escolhe, tá? O lado que você quer fazer esses detalhezinhos. E do lado oposto. Então, você pode fazer um verde um pouquinho mais claro. Normalmente, na parte de fora tá mais claro. Na parte de dentro tá mais escura. Vamos pegar toda a parte azul. E vamos fazer a mesma coisa. Mais escuro em algumas partezinhas. E mais claro em outras. Aí, olha que legal que tá ficando. Vamos pegar aqui a parte amarela agora, né? Ou bege. E mesma coisa. Um pouco mais escuro em algumas partes. Um pouco mais clara em outras. Aí. Essa parte aqui agora. Dessa faixa, né? E dado o casco dele lá atrás também. Vou colocar um verde mais escuro. Quase indo pro preto ali. Aí. E agora. Pra esse verde. Tanto do pé. Quanto dos braços aqui também. Deixar um pouco mais escuro. E mais uma vez indo pro preto. Tá? E na beiradinha. Do lado oposto. Um pouquinho mais claro. Como se a luz estivesse batendo ali. Umas faixinhas mais claras aqui. Tanto nos pés. Quanto nas mãos, né? Que mais a gente pode acrescentar aqui o olho. Esses detalhes verde claro. Na verdade. Tá? Vou fazer aqui indo pro amarelo agora aqui. Um brilho extra. Aí. Tem um detalhezinho também aqui no cinto. A gente vai fazer por último aqui pra concluir. E temos também a espada, né? Que é cinza. A gente pode passar um pouquinho de branco. Um cinza um pouco mais claro aqui. Pra dar uma espécie de reflexo. Aí. E o detalhezinho aqui no cinto que eu tava falando. Gente. Muito obrigado então pela companhia. Espero que vocês tenham gostado aqui de desenhar o Leonardo. Comenta aí qual outra tartaruga você quer que eu faça. Que estarei desenhando também o quanto antes aqui no canal. Valeu. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.